Que foram exigências de outras... Experiências acumuladas de outras... Acumuladas de boas práticas, do que funciona e da própria evolução do futebol enquanto negócio, enquanto esporte... Enquanto espetáculo... Enquanto espetáculo e que começou, vamos dizer, essa virada começou na Europa, foram eles que realmente andaram com isso tudo. Então isso é um apanhado desses itens todos e com as experiências que vão sendo acumuladas em cada Copa, eles relançam uma edição e vão buscando isso que seria um ideal de equipamento. Quer dizer, o caderno de encargos não é feito especificamente para o Brasil. Ele é um documento que vem crescendo ao longo do tempo, que vem sendo aprimorado e serve de orientação. Exatamente. E provavelmente após a Copa da África, eles vão fazer uma revisão, devem fazer algumas modificações ou alguns itens vão ser incluídos em função da experiência que eles vão passar lá, depois da Copa do Brasil e assim por diante. Então realmente, esses estados modernos têm características comuns a todos, independente do desenho. E os itens principais são a qualidade com que você participa do evento, isso é fundamental para a FIFA, que é a ambiência de jogo, tanto para o espectador quanto para o próprio jogador. Que aí envolve o que? Conforto da cadeira, proximidade do campo, visibilidade, aquela sensação que o projeto... Está participando realmente do evento esportivo. Exato. Tem que ser uma coisa muito intensa, porque isso realmente maximiza a sensação e traz uma experiência muito mais rica. Outro item fundamental é segurança. Então as questões associadas à segurança são muito importantes. E o conforto, que está de certa forma relacionada com a vivência do evento, mas... Eu acho que esse gancho da segurança é uma curiosidade minha, pelo menos. O Brasil a gente tem... Lógico que a Copa do Mundo é diferente, que é um evento muito mais de congraçamento, coisa e tal, mas o Brasil, assim como a Inglaterra, tem um histórico de violência em estádios. A gente viu aí recentemente cenas de quebra-quebra, acho que no estádio lá do Sul, se não me falar a memória. O que a FIFA faz? Tem planos, por exemplo, na eventualidade de acontecer um quebra-pau, uma briga de torcidas? Como é que eles se preocupam com isso? Como é que eles se previnem contra isso? Olha, eu não diria que essa prevenção é algo específico. Acho que são vários fatores envolvidos. Tem a questão cultural, e a gente sente muito isso, o Brasil até, pela experiência que você comenta, com relação à invasão de campo, que a gente vê, e aí fala, mas como é que vai ter uma Copa no mundo? Teve uma invasão de campo, machucaram as pessoas, quebraram tudo. E aí você não põe no projeto, por exemplo, um gradil ou um fosso que é normal aqui, que impede que as pessoas avançam, e as pessoas envolvidas no projeto, ou os donos, ou os clubes, enfim, ficam estarrecidos, com a hipótese de você não ter nenhuma barreira física entre o campo e as arquibancadas, e assim por diante. A gente tem que entender que a Copa é, talvez, a melhor, única oportunidade de a gente mudar ou quebrar alguns paradigmas com relação à cultura e comportamento do público. Fora isso, existe uma questão que as pessoas não enxergam, e que é muito presente no evento de Copa, e deveria também ser em todos, que é a operação do estádio. Se você reparar o número de pessoas envolvidas, de staff envolvido no cuidado, na operação, na fiscalização, tanto presente física ou monitorado via câmara de segurança, isso é muito intenso, e isso faz uma diferença muito grande no controle dessas situações, ou numa ação imediata, caso isso se comece e você possa agir para conseguir controlar aquilo de uma forma o mais rápido possível. Então, a atuação humana, não só, o projeto é importante, porque o projeto influencia no comportamento das pessoas, mas só ele, por si só, não resolve. Mas a atuação humana também é muito importante. Você quer dizer, como no caso agora da África do Sul, que andaram reculando várias notícias de possibilidade de atentados, da Al-Qaeda, isso está mais ligado, na verdade, à questão de prevenção de inteligência policial, etc. Tem algumas prevenções, a gente está falando do estádio e também tem o entorno, então a FIFA tem uma preocupação muito grande com esse tipo de ameaça. Isso é possível você controlar ou minimizar, não só com esse trabalho de inteligência, mas com algumas ações na área externa, perímetros de separação de público ou de revista de público ou de revista de automática, ações que minimizam ou dificultam, quase impossibilitam qualquer pessoa mal intencionada ou, vamos dizer, um carro-bomba, logo se instalar próximo ao estádio ou ter acesso próximo ao estádio. É por isso que, muitas vezes, eles não ficam muito confortáveis com estádios ou projetos que estão muito inseridos dentro do meio plano. Tipo um Pacaembu, por exemplo. Um Pacaembu, um estádio de Curitiba, um Maracanã, porque ele tem ali, você atravessa a rua e você tem um edifício residencial, você tem pessoas que moram, trabalham e fica mais difícil você fazer esse isolamento, porque você não tem como expulsar essas pessoas todas dos seus locais onde elas moram e trabalham durante algumas semanas e dizer, olha, agora isso aqui é meu, numa questão de segurança ninguém mais entra, ninguém mais sai. Então, isso dificulta muito esse trabalho. Quando você tem um estádio numa área que vai ser desenvolvida ou com muito espaço e você consegue criar esse cordão numa distância bem confortável do estádio, fazer esse controle, seria a situação ideal, mas nem sempre isso é possível. Legal, vamos pegar, a gente está falando aqui especificamente de segurança, mas aí você citou em torno, né? E a gente tem uma pergunta aqui, que não é só a questão do estádio, a questão do entorno, como o Daniel falou, é uma das preocupações da FIFA. Então, vamos falar de entorno, o que é obrigatoriamente pensado em relação à vizinhança, a construção dos estádios e das áreas vizinhas, ela é pensada para ser integrada à região, o que a FIFA gosta de ver num tipo de projeto como esse? Olha, existe aquela situação ideal, né? Que a gente sabe que é quase, ou muitas vezes, muito difícil ou impossível de a gente se alcançar. Mas qual seria essa situação ideal? Que esse equipamento estivesse em tal localização que ele tivesse facilidade de acesso, transporte, acessibilidade. Isso a gente tem normalmente dentro dos núcleos urbanos ou mais próximos das regiões centrais. Por outro lado, esse estádio, esse equipamento, ele traz um impacto considerável na vizinhança. Seja pela sua dimensão, seja por ter que receber constantemente públicos de grande quantidade, até a questão do som, da iluminação, daquela bagunça que se cria em volta da edificação, etc. Que, nesse sentido, levaria o estádio, vamos dizer, para mais longe das regiões centrais. Então, tem que se buscar, normalmente, uma forma de balancear essas questões. E isso, na situação ideal, quando você pode escolher um local, você talvez tenha mais flexibilidade. Mas a gente vê que o Morumbi tem seu lugar estabelecido. Agora que você está colocando isso, eu me vi até que essa questão polêmica do Morumbi aí, parece que, até assim, para a gente que está de fora, parece que existe uma certa implicância da FIFA com o Morumbi. Mas, enquanto você estava falando, eu imaginei essa coisa, um jogo da Copa, de abertura à Copa, o Morumbi cercado por todas aquelas residências. Quer dizer, você falou, a residência ali está na frente do estádio, né? Você ter um evento dessa magnitude é uma coisa complexa, né? É, nesse sentido, não é o ideal, né? Mas a gente tem que ver que é um conjunto de fatores. E uma outra questão importante é um evento que tem começo, meio e fim, e que, independente do local onde ele vai estar instalado, ele vai ter uma operação específica naquela época e que vai ter que ser feita, né? E vai ter que ser planejada, como acontece em qualquer lugar, né? Então, não é algo tão crítico, eu imagino, né? Não é ideal, mas também não é algo difícil de ser resolvido. Dá mais trabalho do que numa situação onde você não tem a cidade tão próxima ou você não tem esse problema, esse espaço físico. Mas, por exemplo, falando ali de entorno, a FIFA, por exemplo, ela exige, fala assim, olha, tem que ter uma estação de metrô no máximo a X metros do estádio, um terminal de ônibus, também a tal distância, estacionamento para tantos veículos. Tem esse tipo de exigência? Eu acho que a primeira coisa que eu, talvez tenha esquecido de comentar sobre o caderno de encasas da FIFA, é que é importante a gente discutir o que é exigência e o que é recomendação. Ok. De fato, o que está no caderno ou o que, vamos dizer, estaria oficializado, que são exigências, é muito pouco. Porque a FIFA sabe que tudo depende de um conjunto de fatores. Vamos falar de recomendações. Então, a recomendação é que, com relação ao transporte, você ofereça um número de vagas de estacionamento em uma proporção específica. Porém, você tem que levar em consideração que você deve ou pode privilegiar, deveria privilegiar, transportes alternativos. Então, se você tiver um sistema de transporte de massa, se você tiver formas das pessoas chegarem caminhando, ou de bicicleta, ou de qualquer outra maneira, você pode e deve reduzir essa oferta de vagas. Isso é um número que é uma baliza. Ou seja, se o estádio está localizado em uma determinada situação, onde ele tem bastante facilidade de acesso via transporte público, já diminui a questão das vagas de estacionamento. A gente tem exemplos em Londres, como o Arsenal, o estádio Wembley, que são os estádios de alta capacidade, e que praticamente não tem vagas de estacionamento. Mas a população, se quiser, e chega efetivamente, quase todo mundo chega de trem ou metrô, salta 500 metros ou na porta do estádio e vai embora. Tem uma operação especial ali para acomodar aquela população toda e não tem quase vagas oferecidas para esses estádios. Então, eu acho que isso é uma... Até melhor que você possa chegar não de carro ou num sistema... Mas quando você tem um estádio mais afastado ou quando você tem uma situação onde você identifica que necessariamente... O que você tem um estádio... ... E aí E aí E aí